é baseado encontrando o bolsonaro aqui na minha cidade vou gravar tudo para você saindo aqui tá na correria é bom gravar para você se inscreva no like deixe seu seu comentário para engajar o vídeo estamos juntos vamos causar o vídeo estão solcando placa lá em cima sem escapar a mim só o que eu na verdade né poderia dar a volta viu tá lotado lá para trás vamos começar a gravar daqui mesmo é como é que tá lá dependendo eu volto e grava para você como é que tá lá o final não tem carro demais mania só carro de mania só carros não é salada filho mesmo o um nome chorido oi o modelo certo a nota na frente Tá engraçando, filho Nossa, lotado, daí está lotado, mano Vamos adentrar aí, filho Olha, batendo é demais, mano E tem que ser nem embreagem, senão não vai andar que nem morro pra descer, não, mano É foda Vamos aí, vamos seguindo, vamos seguindo Vou passar um pouquinho na frente aqui, só pra me filmar um pouco Os caras pararam do nada Rornetão, tem os rornetão bravo aí, qual é, mano? Vamos seguir caminho aqui Vamos ver como é que está lá na frente Depois eu pego e volto Porque aqui já é a... Acho que já é o final, já Mas esse está lotado, mano Querendo? E eu saí na hora certa, quer ver se eu acho meu mano, meu mano ali, um petinho Ah, salve, meu filho Ah, parou Oh, parou 시 olé onde mais suave 86 86 mas cheguei agora cheguei agora branquinha braba em a minha tem mas é de mudou tá ligado é é que lançar um desse aqui ó é a dele é a dele é concorrente desse aqui deixa eu gravar esse espaço vou gravar espaçando é como é que vai ser espaçando nossa viu bem ele que já me bordou uma vez aí você ia aí ele já deu e já me parou duas vezes mano agora você vai já é só filmar um pouco aqui oi quem tô quem tô é o link de arrefecimento né oi oi graça tá vó usando um lugar errado ela não tá aqui com painel não levando a um 3 para formar um pouco rapaziada vou e lá nunca vazou por ali não de fumar rapaziada aqui ó ó os ornetão Olha os mano, as onde a gente vive Olha o barulho desse Credo, enquanto é pesado Ai rapaziada É louco Rapaziada, se não me segue no Insta, segue nós aí Vou pôr aí pra vocês Acompanha tudo por lá, gatinha Nossa senhora, hein bebê É louco É, só as bravas Esse aí eu conheço, salvou a demo Aí sim, hein Credo Menosado aí É louco, mano, lotado Agora é só o carro, mano Você veio pra gravar Não, mano, ela vazou Nunca vazou nessa parte aqui, rapaziada O que será que aconteceu, mano? Tem que apertar aqui, acho que é falta de aperto Isso aqui é o link de arrefecimento Nossa, que estranho, mano Por isso que eu vi que ela tava com som diferente O som dela é nesse, não Vamos lá filmar Olha, Lep, isso tá em todo lugar também Tá ligado, né? O bagulho tá vazando Nem sei por onde E nem esquentou E nem esquentou, não Ela tá tirando nós, tá, não? Vai lá, pô Vambora, viado Dá um corte aí, dá um corte aí Subir lá, viado Chora, filha, no corredor Chora, filha, filha Chora, filha, filha Não, não, não Reto! Chave demais! Mais um pouquinho, foda que ta rolando música, vai dar direito a toral, dá a chave viu? Relaxa meu jovem, a gente vai dar um monte de serial, uns bagunhão ali passando. Tem todo o horror bravo aqui! É, Ronde, sombra mesmo, tem jeito não! Vou esperar um pouco a minha esfriar rapaziada! Vou até dar uma pausa aqui no vídeo, daqui a pouco eu volto com vocês! É rapaziada, estamos aqui indo no corrente do Bolsonaro, causamos demais, a Ronde está 111, já estava 121. Já deu uma esfriada, vou dar mais uma esfriadinha nela aqui, para lançar outra melodia né mano! Mas estar bugando é tudo fi! E tem um PM aqui que ele está escoltando né, ele já me abordou 3, 3 ex só de mão na parede! A quarta foi no meu acidente mano, já me abordou até no meu acidente já também! Fez o boletim de ocorrência! Tipo assim, ele é meu grau demais mano! É aquela história rapaziada, você dá respeito para ser respeitado, é uma troca! Ficou lá no mano meu ali, o Petinho, o Petinho está com nós aqui, ele que me convocou para esse rolê! Brabíssimo! Falei o Petinho, quando eu tiver o próximo você me liga! Dito e feito! Estão passando ainda daqui 10 minutos! Nossa! Ficou lindo! Com uma câmera dessas também? Queimou aí? Batou aí! Vou perguntar se quer vir no toque dela para fazer um barulhinha, barueira! Quer vir no toque eu vou na garupa? Quer vir no toque eu vou na garupa? Não! Se quiser para você dar uma curtida! Depois ou agora? Não sabe! Ó vim! Vou gravar aqui, vamos gravar um ângulo diferente para vocês rapaziada! Agora é na garupa, agora é Eric na garupa! Viu o vídeozão rapaziada? É isso aqui rapaziada! Nua qualidade credo! Nossa senhora! É louco rapaziada! Quem não segue na Unis já segue! Fica um tiro de Honda sobre Honda todo dia! Credo! Esse ficou brabo demais mano! Credo! A qualidade desse vídeo mano! Eu tô no toque dela! Nu! Credo! Sinistro! Eu vou gravar outros! Vou gravar! Ela vai em 0.5 vai ficar aquela câmera distante né rapaziada! Certo! O carro tá alto demais! Tá mano! Olha os ouvidos! Regaça os ouvidos tudo! A mulher aqui do lado aqui tava afastando já da gente! O meu ouvido tá doendo agora! O motor bate redondinho né mano! O motor bate redondinho né mano! O motor bate redondinho! Bate certinho! É rapaziada! Deu uma parada! Tem que continuar viu! Que o frio aqui tá osso! Frio! Quentura aqui tá osso! Vamos ver como é que vai ser disso aqui! É rapaziada! O comboio tá forte! Misericórdia! É demais! E é isso! Acho que já foi esse vídeozão rapaziada! Ficou meio longo aí! Mas ficou um vídeo foda demais mano! Só vou chegar ali na ponta ali pra encerrar o vídeozão! Vou mostrar pra vocês as montanhas que tem! Aqui não dá pra fazer mais chora filha! Apesar que esse vídeo já tá! Chora! Ô Viana! Acho que vou! Troca! Eu nunca abastecei aqui! Vou deixar abastecer lá no Shell! Rapaziada! Vamos encerrar o vídeo por aqui! Que vença o melhor! Tamo junto! Escreve no canal! Nesse que é o like! Fui! É rapaziada! Acabei de fazer minha parte na votação! Em cima da hora como sempre! No primeiro turno rapaziada! Voltei tipo nos acréscimos! No finalzinho aqui rapaziada! Tá aí ó! Votação garantida! É... Que vença o melhor pro Brasil né rapaziada! Não tem uma preferência! Não tem o melhor! Não tem o pior! Eu sei que os dois são ruins! E vou meter marcha! Tem uns PM aqui rapaziada! Mas graças a Deus tem né! Que faz nossa proteção! Respeitar sempre! É aquela história que eu falei rapaziada! Respeitar pra ser respeitado! Respeitado! Descodione em mim! Quem não fica rapaziada! O escapamento desse aqui meu filho! É apocalipse! Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de escutar esse escape pessoalmente! Mas... Não passa o que é pelo vídeo! É muito alto rapaziada! É tipo muito alto! Mas se a gente passar... Do lado de pessoas assim... E estampar o ouvido mano! Por quê? Porque o escape realmente ele... Ele é bem alto! Vamos lá! 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 Inscreva no canal! Aquei likezão pra fortalecer! Comentário também pra engajar o vídeo! Fui! Será que eu faço chorar filha? É apesar de partir! Vou fazer hein! Vamos lá! It's from the town! Chapter 4 Toad. Toad. E aí! Toma! Fui! Toad. Toad. Amém.